É, você não pegou meus bobs, meus bigodinhos? No meio do caminho, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Claro, sua mãe tinha sumido, né? Não, tinha alguma coisa errada comigo. Da primeira vez que a gente sente essa dor de barriga, a gente sempre pensa de forma otimista e acha que vai passar logo, logo. E eu estava exatamente na metade do caminho entre a minha casa e a padaria. Então eu pensei, volto pra casa ou eu vou rapidinho na padaria e volto? Casa, padaria, padaria, casa, casa, padaria, casa, padaria, padaria. E essa foi a pior decisão que eu já tomei. Ai, pior que nessa hora começa a aparecer um monte de gente do nada querendo conversar com você. Ô, maluginha, e aí a sua mãe? Vem aqui e imaginem que ia acontecer uma coisa dessa. Agora não dá pra falar se ele saiu da frente. Daí eu finalmente consegui chegar na padaria. E aí eu dou logo de cara com o dono. Ô, maluginha, quem iria imaginar o que aconteceu com a sua mãe? Pior que quando a gente está com dor de barriga, a gente não consegue prestar atenção em nada do que as outras pessoas vão falando. Ai, eu não tenho tempo pra isso. Onde é que fica o banheiro? O banheiro tá quebrado, menino. Quebrado? E por que você não falou antes? Daí eu saí de lá, desesperada, e tava tudo confiando contra mim. Não tinha uma loja aberta. Isso porque era domingo.